Olá pessoal, meu nome é Camila do canal RP Gameplay, estamos de volta com Life Strange, o episódio 4. Vamos lá, vamos continuar. Então, gente, esse episódio vai ser um episódio do celeiro, né? Então, no último episódio, quem acompanhou viu como foi difícil elas conseguirem, né? A Max conseguir juntar todas aquelas pistas, foi muito difícil. Quem não acompanhou, acompanhe, gente. E desde já, se inscreva no canal, dê o seu joinha e curta as nossas páginas no Facebook também, tá bom? Gente, alguém estava apenas aqui. Então, nós precisamos entrar no seu jardim. Elas precisam entrar nesse celeiro, né? E pelo que elas notaram, tem marcas de carro, de pneu de carro. Então, alguém esteve aqui recentemente, né? Ah, tem uma mensagem do Ahren, mas agora... Vamos ver aqui a mensagem. Porque senão, eu fico de ver a mensagem e acontece que depois acontece alguma coisa e não dá pra ver. Bom, a do Nathan, prepare-se para morrer. Essa aqui eu li no último episódio. Se vocês não acompanharam, dá uma passadinha no último vídeo, tá bom? E agora, tem uma do... Tem mais mensagem aqui, gente. Peraí, é que é por ordem alfabética, né? Não. Cadê? Do... Warren. Cadê? Frank, Pai, Kourtney, Chloe... Warren. Tem uma. Ah, eu acho que isso aqui também... Devo ter lido no último episódio, se não me engano, pessoal. Tá bom? Se vocês não acompanharam, vai lá no último episódio e acompanhe. Porque foi tenso, viu, pessoal? Muito tenso. Precisamos abrir aquele cadeado, né? Então, devemos ter alguma coisa aqui. Será mover alguma coisa aqui? Será que dá pra mover? Ah! Moveu... Ela entrou... Ah, tem outra entrada, né? Ah, sim! Maximus Rulis. Eu tô sentindo que isso não vai ser... Isso vai dar muito M. Não vai ser muito legal. Eita! É um galpão, é um lugar, assim... Secreto... Um baú... O que será que temos aí? O que será que temos aí? O que será que temos aí? Gente, isso é antigo. Jackpot! O velho... Não, olha... Olha mais perto. Harry, Aaron, Prescott e a família donatam a nova biblioteca para a Arcadia Bay. A indústria Prescott celebram a grande abertura. Os Prescottes trazem bomba de bomba para a cidade. Um bom livro de escravo. Ah, tá. Eu vou procurar pistas, então... Não, eu vou vasculhar a área. Salvou aqui. Então, eu vou vasculhar enquanto ela procura por pistas. Então, vamos vasculhar a área. Caixote... Eita! Deu uma tremidinha aqui no meu controle, gente. Que coisa! Na hora que eu me aproximei, eu senti o controle... Ai, aqui! Aqui, eu senti uma coisa... Mas eu vou vasculhar o resto... O chão por último. Eu senti uma coisa tremendo aqui. Vamos vasculhar essa caixa? Aqui é o quê? Ah, o mercado. O preço dos alimentos. O que mais temos aqui? Tem o quefeno. Tem o quefeno. Tem o quefeno. Dá para vasculhar? Não. Não dá para vasculhar, não. O chão... O chão dá para vasculhar. Aqui também está tremendo. Estou sentindo. Na hora que eu passo, o controle está dando uma tremidinha. Aqui também tremeu. O que será que é? É uma passagem secreta, né? Então... Aqui não tem nada. Aqui é o quê? Gancho. Gancho. Ah, para levantar feno, né? Agora o chão. Vamos vasculhar o chão. Eu senti uma coisa... Um tremor, assim, no controle. Tem mais coisa aqui no chão. Ó. Aqui também tremeu. Mais nada também. Deixa eu ver aqui. Virando aqui. Marcas. Tem marcas aqui. Alguma coisa escondida tem e alguma pessoa está escondendo e com medo de ser descoberto. Ah, vamos voltar aqui, gente, para vocês lerem, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês lerem, tá? Aí vocês dão um pause no vídeo. Fica melhor, tá bom? Ok. Vamos voltar. Tem marcas, nós já vimos. Trator. É. O que mais que tem? Aqui eu já vasculhei? Não acho que não. Também nada. Opa, deu um bug aí. Vocês viram? Que esquisito, gente. Deu uma tremida na tela. Que coisa estranha. Vamos ver aqui. O que será que tem aí, hein? Mistérios. É uma passagem secreta. Está trancada. Ah, tem um cadeado ali. Mas como abriremos? Supermax. Você não pode abrir isso com suas mãos barem. Não. É Supermax. Não dá para abrir o cadeado de mãos vazias, né? Nenhum ser humano conseguiria. A não ser que fosse super-herói, né? Tipo um magneto, assim, né? Ah, tem uma plataforma aqui, pessoal. Será que dá para escalar? Chloe, você pode me dar uma mão? Ae. Pronto. Talvez se a gente encontrasse um pé de cabra, né? Talvez seria o ideal para abrir o... Eita, mas é bem estreito aqui, hein? Perigoso aqui. Tem um motor antigo ali. Vamos puxar? Eita, tremeu aqui. Vamos subir aqui, ó. Será que dá para subir? Vamos olhar. Vamos olhar. Escalar. Vamos lá. Sobe no motor. Escala outra. Aqui tem uma corda ali. Pendurada. Ok. 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 Vamos ver aqui só. Outra ponta da corda. Ok. Ah, tem mais coisas aqui. Ah. Ah, vou tirar uma fotinho da coruja. Ah, vou tirar uma fotinho da coruja. Prometo. Prometo. Tá, a outra ponta da corda. Então o que eu tenho que fazer... Ahm... Tem mais uma ponta aqui. Ah, tá. Aqui. Aqui. Tem um gancho. Frende lá, Chloe. O que eu tenho que fazer aqui, gente? Tem que soltar mais a corda. Puxar mais aqui? Será? Não, mas não é. Não dá. Não dá. Não dá. O que é que o negócio cai? Cai tenso. Cai tenso. Eu não sei o que fazer. Ai, quer ver? Eu vou empurrar. Ah, agora foi. Oxe. O que foi agora, gente? Nossa, agora abriu. Por que as outras vezes não abriu? É o jogo que tá trolando com a minha cara. Tá me achando com cara de... De que, meu filho? Agora deu certo. Ah, meu Deus do céu. O joguinho, viu? Eu nem sei onde eu tô. Onde é que eu tô? Peraí. Cadê o cadeado? Aqui. Tem escotilha aqui, Chloe. Bora? Vamos abrir logo. E vamos lá, Chloe. Seja o que Deus quiser. Eu sei que não é bom. Coisa que é muito escondida e muito... Não é bom. Mas, se elas querem, né? Eu vou de gaiata. Eita, gente. Eu tô achando... Que esse capítulo 4 está acabando. Mas pode ser apenas uma... Sensação. Mas, quem sabe... Eu acho que tá acabando. Salvou de novo. Ixi, Maria. Misericórdia. Jesus. De quem é essa escotilha? Será que é do Nathan mesmo? Vamos olhar aqui. Isso é muito pesado para quebrar. Então, eu preciso de código. Ah, entendi. Tem algumas teclas aqui, como vocês podem ver, que estão pouco gastas. Se a gente tentar uma combinação entre elas, talvez a gente consiga desbloquear aqui esse visor. Ah, eu acho que eu entendi como que é. Eu acho que dependendo do número que você coloca, a luz fica verde. Aí a sequência toda tem que ser verde. Eu acho que é assim. Ah, tá. Eu acho que foi isso, gente. Foi meio assim. Que lugar é esse, hein, gente? Que lugar é esse, gente do céu? Que lugar estamos? Não faço ideia. Meu Deus do céu, salvou. Comida. O que mais tem aqui? Produtos de limpeza, não sei. Parece coisa de... Fita isolante. Tem uma carta. Isso diz tudo sobre o Nathan. Ele precisa de ajuda. Pronto, quem quiser ler, tá aqui, tá? Só dá uma pausadinha no vídeo. Fita isolante. Aqui não tem... Entramos... Nossa, parece um... Um estúdio. Uma coisa assim, do tipo... Papéis... Papéis... Construção, Howard Horky, abrigo subterrâneo, rompe procelas. Orçamento total, 1 bilhão, 350 milhões, 650 mil dólares. Nossa, meu Deus. Eu não imagino nem como isso é em reais. Nem consigo imaginar. O valor é imenso. É muito dinheiro, né? Ó, dá pra usar o computador, hein? Nossa, é a Kate. Nossa, gente. Tem uma carta aqui, hein? Vamos ler a carta. Ah, uma carta do diretor pro Nathan, né? Explicando que ele foi suspenso, né? Devido àquele ocorrido que aconteceu no primeiro capítulo. Quem não acompanhou, acompanhe o primeiro capítulo, por favor. Porque essa história aqui é bem complexa. Então, vai lá, acompanhe o primeiro capítulo, tá, gente? Olha, é coisas de fotografia. Então, é alguém que mexe com fotografia, né? Óbvio, né? Mas, por quê? Por quê seria? Drogas também? Bom, pode ser o Nathan, né? Que o Nathan é ligado nessas coisas de drogas, de coisas assim, ilícitas, né? O Nathan pode estar muito bem envolvido. Até o pescoço com essas coisas aí. E é um tripé caro. Equipamentos caros de fotografias, ó. Não é coisinha assim... Baratinha não, é coisa cara mesmo. Muito esquisito, né, gente? Olha, tem jornais aqui. Vamos olhar esse jornal só pra ver. Ah, tá. São sobre a Rachel e a Kate. Aí, aqui... Aqui, tá falando da Kate, né? Que ela morreu... Ela se suicidou. Aí, acabou as notícias. Sofazão... Bebida... E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri